É tudo sem juros e sem entrada. Não perca! Celso Zucatelli, Cris Flores, Edu Guedes, de segunda a sexta, logo após o Fala Brasil. Não perca, hoje em dia! Estamos de volta com o Bahia Noir. 7 horas 13 minutos. Eu não sei o que aconteceu nesse fim de semana, um feriadão, que as famílias estavam juntas, deviam estar celebrando o amor. A gente noticiou aqui um irmão que matou a irmã, depois deu um tiro na própria cabeça. Uma mulher que matou o marido a facadas. E olha só essa outra história. Um garotinho de 10 anos que foi atingido no olho por um tiro de espingarda, disparado por um coleguinha de 13 anos, durante uma brincadeira, uma suposta brincadeira, porque isso não é brincadeira, entre as duas crianças. Esse acidente aconteceu no bairro Jardim Acácer, na cidade de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. Olha aí as imagens.